Muitas pessoas que têm ronco e apneia do sono são resistentes ao uso do CEPAP e têm medo até de usar esse aparelho. O CEPAP, para quem não sabe, é um aparelho que se põe no nariz através de uma máscara e ele sopra ar sob pressão positiva para tratar ronco e apneia. Mas é possível se tratar o ronco e a apneia sem o CEPAP? Sim, é possível. E eu vou explicar isso para você agora. Você está no canal Doutor L Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono. E para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou dar um brinde. Eu vou desmistificar de uma vez por todas se a cirurgia do nariz cura o ronco. Você tem essa dúvida? Muitos pacientes me perguntam aqui se eu operar o desvio do CEPAP, se eu operar o corneto nasal, se eu operar a popular carne esponjosa do nariz. Eu vou curar o ronco? Eu vou curar a apneia? E no final do vídeo eu vou explicar isso para você em detalhes. Indo direto ao ponto, primeira coisa que você pode fazer para tratar o seu ronco e a sua apneia sem precisar usar o CEPAP, mudança de hábitos. Hábitos alimentares. Você precisa ter uma vida mais saudável. Você precisa se alimentar com uma alimentação bem balanceada em proteína, carboidrato e gordura. Eu sempre recomendo uma orientação com um profissional da nutrição. Acredite, ronco e apneia têm muito a ver com tônus muscular. Quando você retira tecido adiposo, tecido gorduroso do pescoço e troca por tecido muscular, esse músculo consegue sustentar a via respiratória de uma forma bem melhor. Exercício físico, uma vida mais saudável de uma forma geral, melhora o seu sono. Evitar a privação do sono, evitar alimentar-se na hora de dormir, evitar exercício físico muito perto do horário de dormir, evitar dormir de barriga para cima, de preferência dormir de barriga para baixo. Esses pequenos hábitos numa fase inicial do ronco, ele pode ajudar muito. Mas e se isso não resolver? Vamos para o próximo passo, mas antes eu quero pedir tua ajuda. Eu não estou te ajudando? Eu vou te pedir para se inscrever aqui no meu canal, não vai te custar nada e o meu canal vai aparecer para mais pessoas que, assim como você, também essas pessoas serão ajudadas. Além do que, você vai prestigiar o meu trabalho porque estou dedicando tempo aqui a você. Fonoterapia, falei para vocês do tônus muscular, da necessidade de manter a garganta rígida, aberta, respirando, mesmo durante o sono mais profundo, onde nós temos um relaxamento e uma perda de tônus muscular. A fonoterapia, o fonodiólogo habilitado a fazer exercícios específicos para ronco e apneia do sono, pode ajudar muito. A fonodióloga, o fonodiólogo, o profissional de fonoaudiologia, ele pode ter uma formação voltada para o tratamento do ronco e apneia do sono. E assim você pode tratar o ronco, a apneia do sono sem sepap nasal, com fonoterapia. Mas a fonoterapia, por si só, não resolveu. Vamos para a próxima etapa. Cirurgia. Esse é um tema muito controvertido. Por quê? A cirurgia mostra resultados muito bons, mas em ronco e apneia em criança. Entretanto, em adultos também pode ser feita. Em especial, nos adultos que têm as tonsilas palatinas, as populares amígdalas, aumentadas de tamanho, têm obstrução nasal, nariz trancado, não estão acima do peso, têm um pescoço mais estreito e mais alto. Esses pacientes, após uma boa avaliação médica, podem se beneficiar de cirurgia. Mas eu não quero criar falsa expectativa de que a cirurgia vai tratar o ronco e a apneia em todo mundo. Vai ser em pacientes bem selecionados. E essa cirurgia pode incluir cirurgia do nariz e cirurgia da garganta. E se você fosse inscrito em nosso canal, já teria assistido a esse vídeo aqui, no qual eu falo sobre cirurgia de garganta. Não perca a oportunidade. Depois, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e entenda mais sobre cirurgia da garganta. A cirurgia pode ser da garganta, mas também pode ser do nariz. A cirurgia pode vir associada. E vamos falar um pouco ainda, mais pra frente, sobre esse tema. Mas suponha que não seja caso de cirurgia. Existe uma outra forma de você tratar também. O aparelho intraoral. Existem aparelhos específicos feitos pelo profissional de odontologia, o odontólogo, o dentista. No qual, quando esse aparelho bem adaptado, funciona da seguinte forma. Ele tem uma parte que vai na arcada dentária superior e outra na arcada dentária inferior. E a parte superior é presa na inferior e tem um parafuso. Quando esse parafuso é ativado, o queixo é puxado para frente e para cima, liberando a via respiratória. Esse aparelho é móvel, portátil e você só usa na hora de dormir. Pra você entender melhor, dá uma olhada nesse vídeo institucional que está aparecendo agora. Esse vídeo eu criei aqui do Instituto Brasileiro do Sono para explicar aos pacientes como funciona o aparelho intraoral. Assistindo a ele, você agora ficou muito claro, você entende perfeitamente como esse aparelho funciona. Mas eu quero deixar claro, pessoal, que todos esses métodos são utilizados para pacientes selecionados em quadros iniciais, de preferência quando ele só tem ronco ou ainda um índice de apneia bem baixo, bem leve. Tem que ser avaliado por um especialista e se indicar o tratamento correto. Porém, quando o quadro é muito mais avançado, você tem apneias mais acentuadas, de fato, o tratamento de ouro, padrão ouro, é um CEPAP nasal. Só o especialista vai poder dizer pra você o melhor tratamento a se adotar. Agora eu falei da cirurgia do nariz. A cirurgia do nariz cura o ronco, cura a apneia do sono? Não. Geralmente, não. Temos que entender que o ronco e a apneia se devem à doença da garganta, relaxamento da garganta, e não simplesmente a uma obstrução nasal. Porém, operando o nariz dá uma melhora muito grande na qualidade do sono, porque dormir com o nariz trancado é muito ruim. Mas sempre digo para os meus pacientes, você vai ter um benefício muito grande ao operar o nariz em relação ao seu sono, porque nariz trancado dificulta o sono. Mas não crie a expectativa de que, com o tratamento cirúrgico do nariz, você vai, só por ele, resolver o problema do ronco e da apneia. E se você quiser saber mais sobre cirurgia do nariz, dá uma olhadinha no comentário fixo que eu deixei aqui embaixo, no qual eu explico como é essa cirurgia, como as coisas ocorrem depois da cirurgia. Mas se você observar a tela final que vai aparecer nesse vídeo, existe um tema muito preocupante, sangramento no nariz. É possível se reduzir o risco na cirurgia de você ter hemorragia no nariz? Sim, é possível. Olhe a tela final e entenda por quê. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, e o meu registro aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768 no nosso CRM. Um abraço! O meu nome é Hélio Brasileiro,